O que é o Renato que não me conhece? Estou na rua e estou fazendo esse vídeo para mostrar como é mais um dia de trabalho, a Associação Transpensiva do Brasil. Então gente, estamos aqui hoje com a TV informática e o repórter Jefferson. Eu sou a Sabrina, a nova entrevistadora da TV informática. E agora, a repórter da TV informática. Eu sou a Marcia, a repórter da TV informática. E estamos aqui fazendo pesquisa com as pessoas do que elas acham sobre a informática do INSC. Meu nome é Nadice, da TV informática, eu sou repórter. Meu nome é Paulo, da TV informática, eu sou ajudante. Meu nome é Rafael, eu sou da TV informática. Meu nome é Mateus, eu sou o câmera da TV informática. Música Em 2007, nós recebemos os computadores Pro Vida. E desde então, nós ficamos aguardando um profissional, enfim, e todo ar-condicionado para implementar o projeto. Nesse tempo, foi uma ansiedade muito grande. As crianças estavam ansiosas, porque viram os computadores chegando, enfim, né? Que a demora, a gente foi explicando, enfim. Mas aí, em 2008, foi tranquilo. A gente conseguiu organizar os grupos. É um momento em que eles esperam para fazer, apesar de ser uma vez na semana, eles esperam. A gente não teve evasão ou crianças que não queriam participar. Então, está sendo bem importante o projeto. Nós estamos dando continuidade para a apresentação das educadoras da creche. Nós estamos aqui na porta da sala da educadora Luciana para entrevistá-la sobre a informática. O que você acha da informática? Bom, eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade, porque a informática, hoje em dia, quem não souber, está fora do mercado de trabalho. E, para mim, em especial, ajudou muito no meu desenvolvimento na faculdade. Eu gosto de informática, a gente faz na casinha do Frank, a gente também trabalha no Rio, na internet e também nós fazemos com essa atividade na internet. Estamos aqui com a professora Renata. Então, professora Renata, fale um pouco do que você acha da informática. É... Aprendi a digitar, a entrar num jogo diferente. Ah, está sendo muito bom. É uma experiência que eu não conhecia um computador. Quer dizer, só de vista, né? Mas, está sendo muito bom. Foi uma oportunidade, né? Que a associação do Crescento Brasil enviou para nós. Entrei. Aqui na aula de informática, a professora é super legal. É cansativo para mim, no dia da aula, que eu tive que ter, que demora um pouco. Mas, de resto, está tudo bem. Estou aprendendo bastante. A intenção é aprender cada vez mais. E a intenção é aprender cada vez mais. E isso também. O que eu acho? Eu acho dez, filha. Estou aprendendo aquilo que eu não sabia. Entendeu? Eu não sabia nem ligar. Não é. Agora já estou até na internet, não é dez? Eu estou para... É um sonho para mim. Olha, eu estou achando ótimo. Porque, com essa idade que eu estou, eu nunca tinha pegado assim no computador. Eu só via. Quando a Associação Criança Brasil ofereceu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes. Eu achava assim, ah, mas com essa idade, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E eu já... Ó, já consegui. A maior parte eu já consegui. Estou muito satisfeita mesmo com tudo que estou fazendo. E vi o quanto a informática é importante. Estou muito ansioso com tudo que estou fazendo. Foi lá que eles pesquisaram as características diferentes, um animal com o outro, o habitat natural. Foi através da informática que eles aprenderam. O que você acha da informática? O que você acha do professor? Ele é um jogador, ele é brincalhão, ele é. Ele é um pouco chato, mas ele só está o nosso bem mesmo. O que você aprendeu lá na informática? O que eu acho que usou? Muitas coisas ou... Pra quem me perguntar, eu não sabia falar agora, eles me perguntam o que falam. Que eu tinha receita assim, no papelzinho, no jornal, e hoje não. Hoje eu tenho no computador. Nada, tem muitas coisas sobre escrever, muitas atividades. Na verdade, sobre o flan, tranque, atividade rompê, mexer na internet. Pensar no computador e jogar joguinho. Eu gosto de digitação, pode aprender bastante coisa, porque eu nunca sabia o que eu queria aprender. Você gosta do professor? Não. O professor é ótimo, muito legal, muito atencioso. A gente não sabe, quando a gente não sabe, ele vem, explica pra nós. E se a pessoa não sabe, ele vem em cima, ele ensina onde tem que mexer, os teclados, as coisas tudinhas. A gente está preocupando. Pena que o curso é tão pouquinho. É uma pessoa maravilhosa. Eu nunca vi uma coisa dessa aí pra mim. Se eu falar alguma coisa assim, eu estou mentindo. Eu acho ele bem paciencioso, porque pela minha idade, é meio difícil nessa época, mas não consegui me sair muito bem através do Renato. Eu acho ele uma pessoa maravilhosa e tenho ele como se fosse meu filho, mas ele é meu professor. Tá bom, muito obrigada. O que você acha que falta lá? Falta? Ah, eu acho que não falta nada. Acho que o professor dá o suporte que precisa, acusado para os educandos. Então, acho que não falta nada. Você gosta do professor? Não, eu acho que ele é um ótimo profissional. Ah, mas é muito legal. O professor ensina coisas não é até 68. Acho que falta, é assim, que vocês saibam algumas coisas mais ligadas aos problemas que o computador tem. Ah, mais espaço e mais alunos. Mais alunos? É, por quê? Você acha que o espaço é muito pequeno? É, não dá para se locomover muito, dá para se mexer muito nas cadeiras, o espaço do computador é muito pequeno.